Lucas é natural do Rio Grande do Sul, por oito anos esteve no exército em Brasília, mas foi em Goiás que realizou o sonho de ser policial penal. É um dia muito importante nas nossas vidas, de 41 colegas nossos aqui que formaram. E a gente está muito feliz com esse momento, com essa virada que a polícia penal está dando no estádio de Goiás. Os 41 novos servidores passaram por treinamentos teórico e prático, totalizando 436 horas-aulas, e agora vão fazer parte do efetivo do sistema penitenciário em todo o estado de Goiás. Correando junto com os meus irmãos de paz, entregando melhor segurança pública ao povo goiano, ainda se necessário, com sacrifício da própria vida. A cerimônia de formatura ocorreu na Escola Superior da Polícia Penal, na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, e contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, e autoridades. Nós temos uma expectativa muito positiva em relação a essa nova turma de policiais penais. É mais uma etapa de outras que virão, já estão em andamento. Até o final do ano, a gente espera ter mais 500 policiais penais prontos para o trabalho, na disposição do coronel Rasmussen e da equipe dele. Os alunos participaram de aulas práticas no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, ministradas por policiais penais, além de oficinas e palestras, realizadas pelo Judiciário, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil, AOAB. A formação deles foi pautada na operacionalidade, na legalidade, também muitas questões de inteligência foram abordadas nessa formação. Estão prontos a partir de hoje, são policiais penais de carreira, servidores públicos. Os novos policiais penais fazem parte do concurso de 2019, onde 500 servidores foram aprovados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a pandemia de Covid-19 limitou a nomeação de todos. E para cumprir os protocolos de segurança, foi necessário dividir todos os aprovados em 10 grupos de 50 pessoas. E os demais serão convocados em breve. O governador tem ciência das necessidades, está se empenhando para viabilizar tanto jurídica quanto economicamente os novos concursos. E assim que puder, certamente nós vamos lançar certames, até porque nós estamos precisando para poder fechar bem o governo como a gente está tocando. O desembargador do Tribunal de Justiça, Anderson Massimo, que também é supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, elogiou a formação dos novos policiais penais. Uma alegria, uma motivação muito grande perceber esse curso e desejar a todos sucesso nessa missão profissional tão importante para todos nós. Agora começa uma nova história para cada um desses policiais penais. E estão prontos para continuarem mantendo a ordem e a disciplina no interior das unidades prisionais. Polícia Penal Goiás! Polícia Penal Goiás! Tá sim!